Saindo de Economia, agora a gente fala em oportunidade. A Paraíba tem nove editais de concursos públicos e seleções publicados com vagas no Estado neste mês de janeiro. Ótima notícia para um começo de ano, né, Anchieta? Pois é, e olha só, são 939 oportunidades em áreas diferentes. Renata Fabrício tem mais detalhes pra gente. Isso mesmo, ao todo são 908 oportunidades distribuídas em nove editais para diferentes áreas em todo o Estado. Vamos conferir essas vagas com arte na tela. Agente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, CEMOB. São 100 vagas para nível médio com salários de R$ 1.648,00 mais gratificação de desempenho. As inscrições vão até hoje pelo concursando.idecam.org.br. Guarda Civil Municipal de João Pessoa. São 200 vagas para nível médio, com salários de R$ 1.320,00, mais gratificação de risco. As inscrições vão até hoje pelo concursando.idecam.org.br. Prefeitura de Riacho dos Cavalos. Salários 147 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 3.335,00. As inscrições vão até quarta-feira, 10 de janeiro, pelo site consupam.com.br. Concurso da Universidade Estadual da Paraíba para professor. 47 vagas para nível superior. Salários de R$ 6.353,00 até R$ 8.338,00. As inscrições vão até dia 5 de fevereiro, pelo cpcom.epb.edu.br. Prefeitura de Cabedelo. 140 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Salários vão de R$ 1.333,00 a R$ 3.562,00. As inscrições vão até dia 21 de janeiro, pelo site educa.pb.com.br. Prefeitura de Juru. 63 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 3.812,00. Inscrições vão até o dia 21 de janeiro, pelo site educa.pb.com.br. Prefeitura de São Bento. 82 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 4.127,00. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro, pelo site educa.pb.com.br. Prefeitura de Belém. 125 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 3.851,00. As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro, pelo facetconcursos.com.br. Prefeitura de Piancó, 4 vagas para os níveis fundamental e médio. Os salários são de R$ 1.320,00 e R$ 1.600,00, dependendo do cargo. As inscrições vão até o dia 21 de janeiro, pelo site educa.pb.com.br. Essas foram as oportunidades de hoje. Poli, volto com você. E ainda falando em oportunidade de emprego, Renata, vai ser publicado no Diário Oficial da União, na próxima quarta-feira, o edital com as regras para o concurso público nacional unificado. Serão oferecidas 6.640 vagas para 21 órgãos públicos. Pois é, a previsão, Poli, é de que as inscrições estejam abertas a partir do dia 19 de janeiro até 9 de fevereiro. A prova deverá ser aplicada no dia 5 de maio. Elas ocorrerão em 220 cidades de todo o país. Muito aguardada essa história. É verdade. E a gente segue falando em mercado de trabalho, boas oportunidades como essas que a gente separou. Para quem está em busca de emprego, quer começar 2024 empregado, hora de conferir as vagas oferecidas pelo Cine Municipal de Campina Grande essa semana. Vamos aqui para a tela do ITN, Anchieta. Conferir essa semana começa com 62 vagas lá no Cine Municipal. Tem duas oportunidades para atendente de farmácia, uma oportunidade para mecânico de auto em geral, e também três oportunidades para operador de caixa, essa vaga para pessoas com deficiência. O Cine Municipal fica na Avenida Santa Clara, no centro da cidade, pertinho ali do Terminal de Integração. Pois é, e a gente segue com as vagas disponíveis esta semana no Cine Estadual. Se liga aqui na tela do ITN. Vamos lá para as vagas? 242 vagas essa semana. Foto em trozamento. 242 vagas. Ajudante de obras, 30 vagas. Auxiliar administrativo, 3 vagas. Auxiliar de cozinha, 4 vagas. Auxiliar de logística, 10 vagas. Também tem 10 vagas para vendedor interno. Mas é, muita coisa. Bastante coisa. Lembrando que o Cine Estadual fica na Avenida Severino Cruz, às margens do Assuno e Velho, na Casa da Cidadania. A oportunidade não falta.